Para realizar este exercício, vamos usar uma bola mais ou menos grande. Esta seria talvez muito dura. De espuma, teríamos uma maior, mas bastante macia, que poderia funcionar muito bem. Mas vamos usar esta terceira, porque acredito que seja mais fácil de encontrar em qualquer loja. Você vai enchê-la mais ou menos para que fique com uma dureza. Uma firmeza adequada para você. E isso você terá que testar. Para fazer isso, você vai deitar para realizar o exercício e vai colocar a bola na boca do estômago, bem na boca do estômago, e deitar completamente sobre a bola, com a cabeça virada para um lado. E agora, simplesmente respire. Solte a bola no ar e solte o ar. Deixe a bola entrar. Deixe a bola frouxar. Relaxe a barriga. Pode ser desconfortável, pode ser bastante desconfortável, mas é importante que você consiga relaxar o abdômen. Respire. Solte. Relaxe. Faça isso por 2 a 3 minutos na boca do estômago. Em seguida, você vai fazer a mesma coisa, colocando-a no umbigo e colocando-a bem em cima do púbis. Com isso, vamos conseguir relaxar a respiração, relaxar os espasmos viscerais que até podem ajudar com a digestão e reduzir também a ansiedade e angústia próprias da dificuldade respiratória. Neste vídeo, vou te mostrar um exercício que, por um lado, é uma exploração de si mesmo, da sua respiração, das suas sensações. É um exercício, por assim dizer, de introspecção, de explorar como é a sua respiração. Mas ao mesmo tempo, será um excelente exercício para lidar com a ansiedade, para reduzir a ansiedade. É o que chamo de brincar com a depressão ou brincar com a morte. Eu sei que isso pode soar um pouco intenso, brincar com a depressão ou brincar com a morte, mas quero que você entenda. E para isso, vou mostrar o seguinte esquema. A vida, como já mencionei em outros vídeos sobre a respiração, é formada por polaridades. E uma das principais polaridades que o ser humano possui é a respiração, com seus dois extremos, inspirar e expirar, cima e baixo. A inspiração está sempre relacionada com ganhar vida, é o movimento em direção à vida, é o primeiro movimento que um bebê faz quando nasce. Pegar aquele primeiro sopro de ar para depois poder gritar, chorar. E o último movimento que a pessoa faz é a inspiração, é o último suspiro, está relacionado com a morte, com se entregar à morte. A partir disso, temos que entender que as pessoas vivem em uma faixa entre esses dois pontos. Inspiram, expiram, inspiram, 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 mas podemos viver entre esse ponto alto. Essa inspiração mais elevada, e essa inspiração mais baixa, podemos viver em um lugar ou outro. Pessoas ansiosas viverão mais no alto, viverão mais na parte de se agarrar à vida, se sobem e descem, estarão mais em cima. Pessoas depressivas estarão mais embaixo, como mostrado agora no esquema. Vivem mais embaixo. Este exercício trata disso, trata de brincar com estar deprimido, brincar com ir em direção à morte, não deixa de ser um exercício. O que vamos fazer é, por um lado, diminuir a respiração e, por outro lado, torná-la pequenininha, pequenininha. Minimizá-la. Costumo dizer aos meus pacientes, quando proponho esse exercício, que vamos brincar de viver. Então, a partir de agora, proponho que pratiquemos isso, que pratiquemos este exercício. Agora mesmo, aqui você está no computador, está com o seu telefone, com o seu tablet. Vamos parar um segundo e você pode até mesmo deixar o telefone de lado e apenas escutar. Você pode fechar os olhos, pode, se quiser, deitar-se para poder fazer essa exploração. É um exercício simples, não tem muita coisa. Você está preparado? Deitado, sentado, confortável. Vamos começar. Simplesmente, a primeira coisa que você deve fazer é prestar atenção à respiração. Perceba o movimento. Perceba a fase de subida, a fase de expiração. A fase de descida na fase de expiração. Apenas observe. Não se trata de um julgamento, não se trata de avaliar se está certo ou errado. Apenas observe. Sinta como sobe. Sinta como desce. Sinta a duração. Quanto tempo leva para subir? Quanto tempo leva para descer? Proponho que você vá relaxando. Suavizando a sua respiração e dê prioridade a soltar o ar. Não se trata de fazer força para soltá-lo. Mas sim deixá-lo cair. Como se estivesse deprimido, exausto. Você se entrega, cai, se abandona. É uma queda. Não é forçar a expiração. Quando você inspira. Inspira pouco ar. Pega o mínimo possível e deixa cair novamente. A inspiração é curta, pequena. E a inspiração cai, deixa, abandona. Ela se prolonga sem forçar, mas se estende. Você pega pouco e sobe. Além disso, na fase mais baixa, quando você terminar de soltar o ar. Pode ficar lá quieto, relaxado. Sem forçar, sentindo como o impulso de pegar ar vai chegando novamente. Mas, no entanto, segurando. Não saia correndo novamente para cima, em direção ao ar. Tente segurar a sua respiração lá embaixo. Tente se manter nessa posição de expiração por 2, 3, 4 segundos. E depois pegar novamente, mas de forma suave. Sem sair correndo para cima, sem ansiedade. Segure, segure. Volte um pouco e suba. Para baixo. Fique parado. Espere o impulso. Suavemente pegue pouco e solte. É possível que, neste momento, se você estiver seguindo o exercício, sinta uma certa ansiedade por uma boa respiração. É normal, especialmente para pessoas que vivem em crise. Que vivem na parte alta. Que têm ansiedade. Que todos os alarmes disparem. Há uma pequena falta de oxigênio. É normal que essas sensações apareçam. Minha recomendação é simplesmente segurá-las. Sem que se torne algo muito duro. Mas sim vivenciar essas sensações, segurá-las. Acalmar-se. Permitindo que estejam presentes. Segurando essas sensações. Mantendo-se, sem soltar. Sem se deixar cair, deprimir-se. Ir em direção à morte. Parar embaixo e retornar. Se você puder prolongar esse exercício pelo tempo que quiser. O ideal é que você se acostume a viver nesse ponto. Isso pode ajudar muito a diminuir sua ansiedade. Pois a ansiedade é justamente o oposto. A ansiedade é viver na parte alta. É viver no pego muito e solto pouco. Pego muito e solto pouco. E agora estamos praticando o oposto. Solto muito e pego pouco. Se quiser. Agora você pode suavemente fazer uma subida. Mas sem sair correndo. É um pouco mais seguro. Agora você conhece a respiração mais ampla. Mais prazerosa. Sim, mas sem esforço. Não retorne à respiração ansiosa. Não tente tocar o teto novamente. Não exagere para alcançar o ponto mais alto da respiração. Suba agora mais amplo. Mas sem correr. Sem tocar o teto. E volte a descer. Usando agora uma amplitude. Mas sem esforço. Desfrute desse espaço que certamente você está sentindo em sua respiração agora. Este é um exercício, como eu disse, muito útil para trabalhar, para reduzir a ansiedade. Se, desta vez, ao entrar em contato com o exercício pela primeira vez, você esteve mais atento às minhas palavras e menos ao exercício, sugiro que repita, que aprofunde nele. Aos poucos, tenho certeza de que você aprenderá a se sustentar lá embaixo e a segurar essa angústia. Veja que você não vai morrer, que você não vai morrer, que nessa falta de oxigênio, prometo que você não vai morrer nunca, jamais por isso. Será por outros motivos com certeza, mas não por isso. Não há problema. Você vai se acalmar lá embaixo. Se você aprender a segurar essa angústia, essa necessidade de pegar, com certeza também aprenderá a viver um pouco mais abaixo na vida. Quando falo sobre a respiração diafragmática não forçada, estou me referindo a tentar direcionar ou direcionar a atenção para o movimento que você tem no diafragma. Que você tem de ar no abdômen, sem forçá-lo. Simplesmente sentindo, sem nenhum esforço. Sem nenhum esforço. Permitindo que o ar chegue lá. Se não conseguirmos levar mais ar, mais nesses esforços respiratórios. Se não entrar mais, não tem problema. Não force. Se você agora fizesse um esforço, talvez pudesse projetar a barriga maravilhosamente e o professor ficaria muito satisfeito, mas não seria um ar autêntico. Não seria seu. Não seria uma respiração desimpedida. No entanto, se você permitir esperar que esse espaço chegue, pouco a pouco, com tempo e paciência, criando espaço, dando espaço. O simples fato de ter paciência consigo mesmo, ter paciência com a falta de espaço que pode haver no abdômen, com as tensões no diafragma ou nas vísceras, que nos impedem de respirar no abdômen, ter paciência com elas ajuda a relaxar. E é nesse momento que, sem pretender, sem tentar, pouco a pouco vamos encontrando mais espaço no abdômen. Aos poucos, ele se enche mais e não é mais necessário fazer esforço. E então é uma respiração diafragmática muito mais natural. Muito mais própria. Muito mais sua. Não é mais a do professor. Não é a do yoga. Não é a do tai chi. É a sua respiração diafragmática. É uma respiração que é apreciada. Não é uma respiração militar. É a sua respiração. É a respiração que sai bem. É a respiração que chega. E é um pouco isso que quero contar sobre a respiração diafragmática, no fundo. É a espiração de oficinas. É o shy-pจvo. É o afar. É uma vara uma representante. No fundo. É a espiração de um copiedamento. É a espiração de um espaço todas. E a espiração de um país.